Ai ai, vamos lá assistir a televisão, o que não dá pra fazer nessa casa hoje, peraí, vamos sentar aqui, vamos assistir a televisão, deixa eu ligar no jornal E vamos agora pra previsão do tempo E vem muita chuva forte por aí no Minecraft Mas como todo mundo sabe, é só dar um barra Togedon Fall que vem o verão Hoje é dia do amor, o dia mais romântico do ano, depois do dia dos namorados Então já prepara um jantar romântico para a sua namorada Isso mesmo, muitos já estão preparando todos os tipos de encontros românticos para hoje Vamos ver como estão preparativos no mundo de ma... Ah, Guilherme! Oi, Gustavo! Jornal, jornal, entendeu? Jornal, jornal, extra, extra, Guilherme precisa de uma namorada Como é que você escutou, tava baixinho? Ah, você acha que era só aqui? Eu vejo seu celular... Ah é? Ah é? Cadê a sua? Ah, já tá aqui, esqueci o meu navio que é nóis Ô, cadê sua namorada? Vamos lá, fera Nossa, quem? Deixa eu pensar aqui Mônico Guilherme Pera aí Ô, mamu, ó Nossa senhora Nossa senhora GROSSA NÃO NÃO Nossa senhora VAMOS PORAR Ô, vovô, você não tá namorando aí o Gustavo? Ele falou que tá sem namorada, pronto Ó, agora fala em cima, não tem mais praca, acabou a praca É novidade Tem que esperar a hora, a gente tá meia hora Gustavo, agora é sério mesmo, tô precisando namorar Ai, peraí, peraí Deixa eu te... Deixa eu... Eu tô pensando aqui Hum... Guilherme Você não vai conseguir desse jeito, né? Você não vai arrumar ninguém não Olha esses trapos aí Nossa, por que que a sua skin era normal? Quer dizer, skin, ó Sua roupa era normal? Por que que agora ela tá com os volumes aqui? Tá, fecha a cara Você me ajudou ou não vai ajudar? Fica comigo aqui no meu closet Do seu Do seu Eu sou pobre aqui Tá, vou pegar umas roupas aí, eu vou te mostrar e você fala, tá? Isso, aí vou falar pra você, tá bom? Ah, eu fiquei mais forte, vai Eu saio... Vou trocar aqui no quarto Vou trocar aqui, tá? Aí a gente vai, eu vou te mostrar as roupas Vou pra primeira, vai Vamo lá, vamo lá Ha, sentido? Tá boa? Tá bom? É, que eu sou militar, assim, tem dez medalhas aqui Eu acho que... Quase, só faltou... Só faltou muito, porque tá horrível, Guilherme Pelo amor de Deus, tá de sacanagem com a minha face, né? Que saco, que saco, vai pra outra Então vai, ó, tem outra roupa aqui Hum... Sou eu, Lorde de todos os mares Cadê tu, cão? Hum... Ai! Cão! Dá pra ver um negócio aí? Sai! Nossa, não gostou, não? Ai, pra mim eu conheço só o do Naruto Gente... Mas Guilherme, você tá de vampiro? Que vampiro, menino? É Lorde, que atividade, ó Que Lorde! Guilherme, para com isso A gente tá no tempo de 2020, tá? Isso é a porta, você tá escutando Não venha usar esses negócios, não Vai, vou pra outra, então Rê, rê... Praia Cê vai fazer o quê? Ula, ula com as... Com as queridas Na manhã Não, 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 não Eu posso passar uma manhã na praia? Qual foi? Não? Não... Não, né? Pode voltar pra lá, por favor Obrigado Vai, agora ó Essa aqui vai Sou eu, Gui Forte O quê? Forte? É só pança aí Não dá pra vender o short que não é de pança Cair no fogo Você pode lavar roupa aqui no meu tanquinho O que que você acha? Engraçado Tem que botar o problema pro dentro? Fecha o trem... Não, veste roupa, Guilherme Veste roupa Agora vai Como é que tu o machucito? Ló, Gustavo Uma pizza Haha Hahaha 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 Igreken O que... O que tu acha... O que tu acha, Isaías? Gui Pizzerolo Auguuuu Depending É o though, é o burro Caldo Caldo Com a heli bigodon Não Eu tô quase comendo Uma pizza Mas entãoBarinho Essa aqui é a última Não tem mais Perfeita Ué, meu Vocês não batem bem, não, né? Não, é novo, comprei hoje Nunca usei, aqui, ó É da Nike Mas essa é perfeita, Guilherme Bora, 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 bora Ah, já tá casado, esqueci Ela é louca, vamos lá, porque ela Vamos, se meu carro tiver ali, claro, né? Então vamos lá Guilherme, vamos, vamos lá A Mumu encontrou um celeiro top, vai, gente Sai fora Tu que tem seu gosto de vaca aí Eu, hein, cadê tu, Rucão? Mas eu fui pro outro lado Vai atrás Vai arrumando as cantadas aí Que eu vou precisar de cantada, hein, queria falar não Vai, vamos lá Nossa senhora Andou na terra Vai passar umas minhocas pro cantar Aê, então vamos lá Nossa senhora Ó, olha que noite A gente não voltou nesse bocado aqui não, né? Não acredito, vaca Não adianta sem noção Que olha o pó, galera Nem ferrando SD, SD 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 O que é SD Cidade Cidade Igualzinho Ai Nossa senhora Saudade Meu Deus do céu Esse ali foi no mar Mas tá Eu lembro que tem namorado ali em cima Ali que eu vou arrumar mesmo Porque aqui, ó Vou chegando primeiro Eita bexiga que tá cheio Aqui, deixa eu ver Gostei dessa aqui Tá bravo Ih, tá bravo Conversar, vamos ver Gostei dessa aqui não Feia Gosto de ruiva não Mentira Nada contra as ruivas, velho, gente Cadê? Olha, gostei dessa lourinha aqui Com a cara toda tampada De tanto cabelo Cabelo Olha, azul Que é isso aqui Piada Tô conseguindo aqui Aperto de mão Ó, tô indo aqui, hein Vou dar um flash de cara Gostou É isso Tem futuro Tem futuro Aí, piada Nossa, tá subindo Essa aqui tá indo bem Essa aqui também tô subindo com ela, hein Ó, essa aqui, ó Sai, Gustavo Que que eu tô fazendo Que eu tô me namorando Peraí que eu tenho uma coisa mágica aqui Eita bexiga Apareceu um monte ali O que que você tem, Grêmio? Uma coisa mágica Que coisa mágica Por que você está me dando isso? Ah, não quis Não acredito É, não quis, ué Oxi, na minha época Eu não consigo casar Na minha época Ah, querido Tá meio rápido Você não acha, não? Essa aqui é boca de bunda Gostei Nossa Fui falar dela Gostou dela, não? Que é isso, Grêmio? Boca de bunda Ô, tá difícil aqui, hein Queria falar da não Boca de bunda Essa aqui tá indo bem Essa aqui tá indo bem Essa aqui já tá coisada Presentear Vou dar aqui, ó Nossa, esse ano foi bem Beijo lá Aê Consegui Vou casar Casei O que? Sério? Eu acho que você está casado Com outra pessoa, não é? Ué Eu tô casado? Gustavo Nem ferrando que eu tô casado Nem ferrando Peraí, eu tenho a Pito Não tem ninguém Eu não tô casado não, cão Eu também tô casado Mas não tem ninguém, Lame Ai, que triste Eu quero casar Acho que eu vou de buguar Porque a gente entrou no mapa Que a gente colheita Ah, eu estou vendo Esse anel no seu dedo Você já é casado Eu não sou casado não O que que é? O que que é, cão? Eu também Ih, que triste, hein? Na moral, eu não sou casado Só porque eu queria ter o fiote Aê também? Aê também? Aê também? Eu tenho dois fios Também Quem disse que eu preciso de namorada Pra ter isso? Eu vou ter levar Essa aqui vai ser minha namorada Teoricamente amante Cadê esse cão? Cadê o cão? Tava aqui? Cão Gente Sumiu Achei Siga-me Vem cá, você vai ser a mãe Mesmo você não conseguir Não casar com você Porque eu já tô casado Não sei como que eu tô casado Mas, entendeu? O que mais? Guilherme, eu precisaria Apresentar o papel de divórcio Que eu tenho aqui Guilherme Mas pra quem? Então A gente não tá casado? Vamos Aê Aê Aê, ó Tu vai ser minha namorada pra cá Entendeu? Fique aqui, pronto Gente, é minha esposa, tá? É que eu nunca Tá bugado o mod Eu não tô conseguindo casar Muito triste Que eu tô vendo aqui Vou tentar de novo aqui Ah, eu tô vendo esse anúncio Eu não tô casado não Eu tô falando que eu tô casado É porque eu tô casado Não é possível Cadê o papel de divórcio? Onde tem papel de divórcio? Papéis de divórcio Divorciar de você Divorcei Não tem Tem que ficar na menina Não tem a menina Então não tem como acontecer Vai, vamos lá Será que eu consigo ter filho já? Nome do bebê Clayton Não, Clayton é feio Mato Tive um filho E uma filha Matinha Feito Como é que eu apresento O papel de divórcio? Você vai ter que apresentar O que é, cão? Sai Ai, ai Casei Casai Casai o que, menino? Casai Ó, Gustavo Eu lhe apresento Meu, bebê E meia coisa Eu não peguei Assim, não tinha mais niades Eu tive mesmo aqui Com a minha mulher Longe de mim Casado Teve um filho Até evitou isso É verdade Gêmeos Menino, bebê Bebê e menina Guilherme, na moral O que? O que eu faço? Não consigo casar Fica triste Fica triste Que eu vou esperar Eu já tenho Eu tenho aqui um bebê menino Bebê menina Aqui, ó Toma É que a gente Você vai ser o sobrinho Toma A gente tá no escuro? Ah, problema Ela é a mãe aqui Falei, ó Você é a mãe Pronto Ó, sinceramente É porque a gente tá no escuro Eu acho que se a gente voltar Pra nossa casa Isso vai resolver Entendeu? Vamos embora Essa cidade Não, Guilherme Você tem que prestar atenção Aqui, ó Porque, tipo No escuro ou no claro A cabecinha da criança Fica da mesma cor Você viu aí? Ai, que pena Eu não me importo Eu pensei que é porque Nós tínhamos no escuro Entendeu? Ah, tá Mas, então, olha só Volta, eu vou embora Eu vou embora pra casa Porque lá vai ser melhor Porque, ó Tem um desenho ali, galera Gente Vamos embora Vamos embora Pro mundo original Porque esse aqui, ó Tá funcionando direito Não, não foi necessário Você foi uma namorada Gustavo Antes de mais nada Antes de mais nada Vem aqui, Guilherme O que? Vai lá também Vou embora Que suas dicas de namorada Fui uma bosta Tchau Tchau Tchau